Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí o vídeo de hoje Não dá pra ver muito bem, mas Quem conhece o jogo nos celulares, nos smartphones e tablets Vai conhecer que é o Injustice Praticamente não é a mesma coisa do que nos consoles e nem no PC Mas pra quem viu aquele vídeo meu do Batman que eu joguei Que é aquele jogo de luta em 2D, misturado com 3D Ele é bem parecido, não sei se é dos mesmos criadores Mas é praticamente a mesma coisa E eu achei muito mais divertido jogar esse jogo aqui do que aquele lá do Batman Não sei porquê, mas eu achei que lá com o tempo enjoativo Esse aqui não, esse aqui eu tô viciado, cara, viciado Eu baixei esse jogo na Play Store Esse jogo eu não baixei com nenhum mod, que nem nada Baixei na Play Store, esse jogo tem quase 1GB de peso, de download Não sei se ele é pesado pra rodar em celulares Aqui no Galaxy S5, como processador do Galaxy S5 A GPU é muito boa, né? A GPU e a CPU é muito boa Então ele roda lisinho, sem travar, sem nada Mas não sei em outros celulares No S4, creio eu que deve rodar também Em outros celulares com o mesmo processador Deve rodar a mesma coisa também Mas chega de falar Vamos mostrar aqui o Injustice Nos smartphones, como é que funciona E mostrar como é que é o gráfico dele pra vocês, né? Vamos lá Bom, aqui temos o menu do jogo Eu já passei da parte de carregamento do jogo, né? Do início dele Já fiz algumas batalhas Vou clicar aqui em jogar, ó Você começa aqui nesse primeiro quadradinho Tipo o tutorial E depois você vai começando no jogo normal Eu já tô nessa parte aqui Que é... Tem vários quadradinhos, né? Dentro de cada quadradinho desse Tem vários cenários pra você ir batalhando, ó Eu tô no primeiro ainda E já lutei muito, cara Já lutei bastante E tem vários ainda, vários Então cada um você vai ganhando mais coisa Vai desbloqueando mais personagens E por aí vai Você pode comprar também Se vocês quiserem, né? Ó, você pode vir aqui em loja Aqui vai ter esses pacotes de reforço Que é tipo... Pra você ir aprimorando os seus personagens, né? Aqui tem os personagens Como tá dizendo ali em cima já Olha aí, ó Tem os personagens de bronze Vendo esses personagens que eu lembrei muito Dos pacotes do FIFA Do Ultimate Team Achei bem parecido Não sei se vocês estão ouvindo o jogo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco É... Aqui tem os pacotes É, deixa eu abaixar agora Aí Aqui tem os pacotes de personagens de bronze Aqui tem os de prata E aqui tem os de ouro Que são os top, né? Superman Batman Esse... Lanterna verde? É, lanterna verde Essa mulher gata aqui E por aí vai, ó Coringa Tem vários Ó Vários personagens Muito bacana Muito da hora O arqueiro verde Muito show Muito show mesmo E tem, tipo, personagens bacanas, né? Tipo, coringa É... Prateado não é o mesmo coringa Do... De ouro, né? Então Tem algumas diferenças, né? Tem personagens que estão No mesmo nível Tipo O mesmo personagem De diversos níveis, né? De bronze, prata e ouro Mas eles não... Eles são diferentes, né? E aqui tem as cartas de suporte, né? Que dão... Que te dão algumas coisas Pro personagem também É... Voltamos aqui Voltamos aqui pro menu Tem os desafios, né? Que tem tempo pra você fazer Eu só fiz um Não tô me focando muito nisso Tô me focando mais É... No modo história Vamos dizer assim, né? Tem a batalha online Que ela é liberada Depois do... Do nível 5, né? Quando você chega Com qualquer personagem No nível 5 Deixa eu voltar aqui É... Essa coleção aqui É a coleção Dos seus itens, né? Eu só tenho esses 4 personagens Né? O Solomon Grandi O Sinestro E o Asa Noturna Eles vieram De início E eu depois eu ganhei A Mulher Gato, né? Aproximei um pouquinho Pra vocês verem melhor Aqui temos As melhorias Cartas de suporte E cartas de equipamento Que eu não tenho nenhuma Mas beleza Aqui tá Quanto de dinheiro eu tenho, né? E aqui é como se fosse um... Um gold, né? Vamos dizer assim Que você vai ganhando Passando por algumas batalhas E tudo mais Bom, vamos mostrar agora O jogo pra vocês Vamos entrar aqui Vou fazer uma, duas, três Sei lá Quantas batalhas For necessário E aqui você forma A sua equipe Eu posso clicar aqui Em equipe E trocar a Mulher Gato Por qualquer desses 3 personagens Posso colocar na ordem Que eu quiser também Isso eu posso alterar Que não tem nenhum problema E em cada... Em cada... Vamos dizer assim Em cada sala dessas aqui Eu tenho várias lutas Com várias equipes diferentes, né? Eu acho que não tem como passar aqui Pra ver as outras equipes Eu tenho que ir ganhando Pra que elas vão aparecendo aqui Mas agora, ó Tem esses dois lanternas verdes aqui E tem o arqueiro verde Que eu vou enfrentar Esse arqueiro verde aqui É bem diferente Ele não tem aquela capinha Aquela roupa tradicional, né? E ele é bem mais fraco Do que aqueles lá de ouro, né? Então... E cada personagem Tem que ser um nível, né? O Salomon Grand Tá com nível 7 Esses dois aqui Tão com nível 8 E os meus adversários Estão com nível menor que eu É... Até que... Vamos apertar aqui pra lutar Aí dá load logo Até que, tipo Com os personagens adversários São um nível menor Do que os meus Eles dão até um... Um equilíbrio pra luta, né? Mas isso não quer dizer Que é fácil, né? Olha aí A temática da luta É bem parecida Com aquela do Batman Que eu mostrei pra vocês, né? Eu vou... Vou lutar aqui Mas eu não vou falar nada do... De como faz os golpes Nem nada Porque isso vocês aprendem Jogando o jogo, né? Que tem a parte do tutorial Logo no início, né? Ai, que defende isso Boa! Aí, eu vou voltar aqui Um... Tipo, um poderzinho especial Boa! Muito bacana O jogo, cara Muito legal Muito viciante, né? Vamos lá de novo Aí já foi um Já foi dois Agora eu venho Um arqueiro verde Eu posso trocar Pros meus também A hora que eu quiser, ó Não tem problema nenhum Vamos soltar aqui O especial do Razão Noturna Ele dá esse choquinho Aí no chão Muito legal, cara O jogo é muito viciante Muito divertido Os gráficos são Bem daoras Vale a pena Baixar um em giga Pra jogar esse jogo, cara Pelo menos Pra mim Vale muito a pena Muito mesmo E como eu não fiz o root Nem eu vou fazer No Galaxy S5 Eu não posso botar os jogos No cartão SD, né? Fica bem difícil Ter muitos e muitos jogos Agora no celular Vamos jogar de novo Agora a equipe mudou, né? Como vocês viram ali É... E só vai mudando E aumentando O nível de dificuldade Vamos lá Caramba Apertei pra defender O viado não defendeu Vamos lá Dá porrada Nessa filha da mãe aqui Ih Agora vem o sinestro também Que nem o meu Tem horas que você luta Com o seu personagem Tem horas que vem Tipo, dois personagens Iguais na outra equipe É bem tenso isso Mas isso não Não deixa O jogo ruim Nem nada disso Só é um detalhezinho Que Nem incomoda tanto Sem ir Já perdi um personagem Aí já tá Eles também perderam um Aí também tem O Salomão Grande Eu consigo encher Essa barra inteira, né? Mas Não com esse dedão Aqui, né? Tem que ser bem rápido Pra Pra fazer isso Já vou dar um ataque Aqui no sinestro deles Aí E a era também Porra, não defendi Tem um pequeno delay Esses dois personagens Esses dois vão pro nível 9 E o Salomão Grande Pro nível 8 Na próxima luta Ó Já é a última luta aqui Ó Aqui já tem A mulher gato O ciborgue E o exterminador Né? Vai ser a primeira vez Que eu vou lutar Contra o exterminador, né? Então vamos lá Vou com essa equipe mesmo Ah, e cada personagem Tem a sua energia Acabou a energia Você tem que Encher a energia novamente Ou Esperar encher automaticamente Né? Aqui enche automaticamente Mas Demora um pouquinho Isso tem em vários jogos Que vocês baixam Na Play Store, né? Então Vocês já estão acostumados Pra quem joga em celular Viado Boa Ixi Quem vai levar a porrada? Essa é a mulher gata A gente levou uma na nuca Já Ai, caralho Não defendi o especial Que merda Caraca Nossa Como que eu morri, velho? Nossa Eles trocaram Que eu nem viro de personagem Merda Quanto que eu vou perder Essa, velho? Faz tempo Que eu não perco Uma luta Aqui nesse jogo Ah, caraca Eu vou dar um ataque Na hora errada, mano Essa aluna grande É bem estranho De lutar Olha lá Porra Esses ataques Do inimigo É foda, velho Aí já foi mais um Falta esse bordo Agora Tá um contra um Aqui, velho Vamo lá Posso dar bobeira, não Vamo lá Merda Caramba Isso tem uma mulher gata Pensei que ela tinha morrido Já, mano Agora foi Não, não foi não Agora foi Ai, não Apertei na hora Errado Não pegou ele Ai, morri Ui, não morri Cagada Ai, já era Ai, merda Ah, morri Não, não morri, não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Que dá Ai, não Ai Nossa Que cagada, velho Ganhei Na pura cagada Essa Nossa, velho Nós dois ficamos com um tiquinho de vida E eu ganhei na cagada, ó Por eu acabar aquela sessão, né Ó, ganhei uma parada aqui Corrida de gato Mulher gato É uma Uma carta de aprimoramento Provavelmente Ó, como eu passei e finalizei todas as lutas daquele cenário Eu ganhei mais dinheiro do que o normal, né E ganhei experiência também Ó, você completou a batalha E agora eu vou pra esse quadradinho aqui Que é um novo cenário De batalha, né Ó, agora tem esse aviso aqui, ó Desafio chefe Lanterna verde está diante de você Com o anel do poder totalmente Totalmente o que? Carregado e pronto para acabar com os inimigos Você consegue derrotá-lo? Então provavelmente no final de todas essas lutas que eu tenho que fazer aqui nesse cenário Vai ter o lanterna verde pra eu enfrentar E aí vai ser bem tenso, né Então esse jogo aqui eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse jogo aqui Desse vídeo Espero que mais vídeos no meu canal do YouTube É isso aí, galera Fique com Deus Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí